Uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tem como objetivo a investigação de autoridades, convocar pessoas e testemunhas para serem ouvidas e ainda a análise de documentos. Isso é o que deveria ter ocorrido com a investigação de possível fraude em licitações e suposto desvio de verbas públicas para a aquisição de peças de reposição de máquinas e veículos da Secretaria de Obras da cidade. Os responsáveis pela CPI são os vereadores, Francisco Venturini como presidente, Enio Heineke como secretário e Renato César Morari como relator. Depois de instaurada a CPI, os parlamentares tiveram um prazo de 90 dias para ouvir as testemunhas, juntar documentações, apurar fatos e no final entregar o relatório conclusivo. Mas acontece que, diferente de outras CPIs instauradas, nessa foram protocolados dois relatórios. Um deles pelo presidente e o secretário da comissão, e o outro pelo relator, ambos bem diferentes. O relatório, entregado pelo relator Renato César Morari, diz que o secretário de obras portariado, junto aos outros membros envolvidos na investigação, devem ser afastados imediatamente do cargo. Já o relatório, protocolado pelo presidente e pelo secretário da CPI, indica que a investigação continue sob responsabilidade do Ministério Público. Os relatórios serão lidos e apresentados na próxima segunda-feira em plenário. Nossa equipe procurou Francisco Venturini, o presidente da CPI, que continua afirmando que a investigação não é de responsabilidade dos parlamentares, pois já teve início no Ministério Público. No meu ver, a CPI, ela vem na contramão, não deveria ter acontecido essa CPI. Uma vez que aconteceu, nós optou por aguardar o relatório que viesse diretamente do Ministério Público e da Justiça, porque a ação já estava sendo ajuizada na Justiça também. A gente buscou, o relator foi muito feliz, ele buscou todas as provas, já que estava em evidência sobre o controle do Ministério Público e da Justiça. E pediu, no relatório, ele pediu o afastamento imediato do secretário. Eu entendi, no meu entendimento e do secretário, que nós não tínhamos o poder legal para afastar uma pessoa, age em vista que o processo já está no fórum. Então, a gente aguardou pela ordem judicial primeiro. Então, eu acredito que vai para a votação, semana que vem, eu não sei que dia que o presidente da casa vai colocar o processo em votação, em discussão, porque a gente não fez várias reuniões, a gente fez uma abertura, depois reuniu mais uma vez, e conversando em bastidores mesmo, aguardando que a Justiça já tomasse as medidas cabíveis. E como que o prazo vencia? Aí, quando foi segunda-feira, eu protocolei um documento no gabinete do relator e um também no secretário, que era o secretário, que é o vereador Enio. Assim que eu protocolei o documento, ele me procurou para poder dar o recebido no relatório dele, e disse que não mudava o relatório. Eu insisti, chamei o jurídico da casa, aqui no meu gabinete mesmo, para a gente conversar. Ele falou assim, ó, se quiser dar o recebido, dá, se não quiser, mas meu voto não muda, a minha opinião é essa. Então, assim, eu acho que é o direito dele, ele é o relator, a gente respeita, mas, assim, acho que o voto é o voto. E eu, pessoalmente, votei contrário, eu voto o relator, porque eu vejo que o momento está na Justiça, desde que a Justiça decide os parecer, porque, assim como que nós não fizemos nenhuma investigação, optamos pela Justiça, então, deixa que a Justiça tome a decisão necessária. O senhor acha que, como presidente dessa comissão, vocês podem estar também cometendo um crime de não fiscalizar as ações do Executivo? Não, eu não acredito, por quê? Eu acredito, assim, que a gente fez o que tinha que ser feito, porque se nós fossemos hoje, no meu entendimento, convocar todas essas pessoas, que foram várias pessoas que passou pelo Ministério Público, que já passou, que está na Justiça, sendo, para ser julgada a qualquer momento, sair a decisão judicial, a gente vai chamar essas pessoas tudo de novo, pode até atrapalhar o andamento da Justiça. Então, eu acho que o que está na Justiça, deixa que a Justiça decide. Então, o vereador, qual é o papel da CPI? É juntar a prova, juntar a documentação e levar para o Ministério Público, para o Ministério Público tomar as medidas necessárias. Então, o que nós tínhamos que ter feito, o Ministério Público já tinha feito antes e já protocolou a ação no fórum. Então, eu acho que o vereador, neste momento, ele foi feliz, eu falo com o vereador Renato César Morales, ele foi feliz e montar o relatório do jeito que ele achou que estava certo, da opinião dele, do voto dele. Mas, assim, ao meu ver, neste momento agora, aguardar a decisão judicial mesmo, para ver se vai afastar o secretário de obra e também as duas pessoas, que são pessoas do cargo, que são pessoas eletivas, já concursadas, afastar e trocar para outra secretaria. Então, isso é um pedido do relator. Eu entendi que naquele momento, não é um momento de mexer, porque quem tem que tomar essas medidas é a justiça, porque está na mão da justiça já. O mesmo pensamento é o do secretário da comissão processante, o vereador Enio Henning? Sim, o documento, a gente sentou no gabinete, conversamos e elaboramos o mesmo documento, porque entendemos que, desde que a justiça decide, mas aí eu acho que é um pensamento dele, ele voltou ao contrário também, protocolou o mesmo documento, a mesma ação. E o que o senhor acha que vai acontecer quando essa documentação for discutida ali no plenário? O que eu vou dizer para você? Eu acredito que cada vereador tem um pensamento, cada vereador tem um pensamento, eu acredito que o relator tem um pensamento dele, e eu acredito que, na minha visão, na minha visão, eu acredito que vai ter vereadores que vão votar, vão votar, acompanhar o voto do relator, e tem alguém que vai optar pelo que a justiça decide, porque já que já está lá, já está em fase final, deixa que o poder judiciário decide sobre a ação do secretário e dos outros servidores que estão envolvidos no caso. Vocês também temem tomar partido, Chico, nesse momento? Eu não acredito, não. Eu vejo assim, eu sou uma pessoa que não foco muito nisso, não. É porque assim, se nós tivéssemos nós, os três vereadores que faziam parte da comissão, se nós tivéssemos analisado toda a documentação antes de ir para o Ministério Público, começar a analisar, nós ter pedido perito para examinar as máquinas, se nós tivéssemos acompanhado todo o trajetório, ouvido todas as mesmas pessoas que foram ouvido e chegasse lá no final, a nossa conclusão, a minha conclusão, fosse que tinha que caçar o prefeito ou mesmo caçar o secretário, eu votava para caçar. Mas como que nós não fez? Nós estamos pegando um documento que o Ministério Público acolheu os dados, que a Justiça acolheu os dados. Eu não posso optar por um voto da Justiça, então eu tenho que deixar que a Justiça decide. um pedido, e do etc. Eu não tenho que fazer que eu ative